Fala família Vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. E aí, amigão? Tá rolando uma situação meio complicada com os jogadores Zé Vítor e Rodrigo. Eles estavam jogando no time, mas agora a comissão técnica decidiu afastar os dois. Eles tão treinando sozinhos e esperando propostas pra saber o que vai acontecer. E olha só família, o Vasco tá procurando novos jogadores para a posição de volante, e um desses nomes que apareceu foi o Alisson do Atlético-MG. Mas, será que o Vasco vai contratar? Existe negociação? De acordo com o GE, algumas pessoas que estão envolvidas com o clube disseram que é meio complicado. Sabe o que é mais interessante? O nome do Alisson esteve sendo discutido nos últimos dias pela galera que cuida do futebol no Vasco, mas parece que a 777 partners não concordou com a contratação dele. Teve até uma conversa entre o pessoal do Vasco e do Atlético, falaram sobre números e tal, mas não chegaram a fazer uma proposta oficial. Ou seja, por enquanto, não tá rolando a contratação do Alisson pelo Vasco. E olha só, o Vasco tá precisando de novos jogadores porque dois caras, o Paulinho e o Jair, se machucaram feio e vão perder um montão de jogos. Eles tentaram contratar o do Queiroz, mas teve uns problemas fora de campo, aí ele acabou indo jogar no Grêmio. É isso, vamos ficar de olho nas notícias para ver se o Vasco vai conseguir achar um bom substituto para esses jogadores que se machucaram. E você, torcedor, acha que o Vasco deveria insistir em contratar o Alisson? Diga aqui nos comentários, deixe aquele like, se inscreva, abraço!